Eu sou Azuleika, coordenadora pedagógica da IPG Mário Quintana e estou aqui desde 2010 e quando eu cheguei esse projeto já acontecia e a gente mantém essa parceria com o Guardi, com o Projeto Sementinha porque nós acreditamos que a prevenção com as crianças de quinto ano, né, que são as crianças atendidas, é o melhor caminho para a gente orientando essas crianças no caminho que elas devem seguir, o caminho do bem, o caminho de dizer não às drogas e essa parceria tem dado muito certo, os instrutores são muito queridos, sempre nós conseguimos fazer um semestre de estudo, de orientação para as crianças muito bons e culmina com uma formatura muito linda e a gente percebe o carinho das crianças quando eles retornam para o ensaio, para fazermos parceria num desfile de 7 de setembro, a alegria de comunicar às crianças que eles vão vir para ensaiar, para encontrá-las, é muito grande e a gente acredita que o caminho é esse mesmo, dizer não às drogas, não à violência, nesse mundo tão conturbado é o que a gente quer continuar seguindo, parceria que dá certo, educação e segurança pública, guarde. O projeto Sementinha é um trabalho de prevenção...